Olá, estamos de volta, minha gente, e agora, em definitivo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está à nossa disposição. Nós vamos acioná-lo aqui para a gente ter esse contato diretamente com Brasília e ele participar aqui da nossa live. Presidente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado aqui, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Nós estamos aqui abrindo essas lives diretamente aqui do meu blog, no Nordeste. Entrevistamos terça-feira aqui o presidente Bolsonaro e tive o prazer hoje de o senhor atender o nosso convite para um debate sobre essas questões nacionais. Eu fiquei muito feliz hoje com o entendimento da reunião dos governadores. o senhor estava lá presente com o presidente da República. Parece que agora estão começando a pacificar o país para enfrentar essa pandemia, não é, presidente? Eu acho que esse tem que ser. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É claro que esse tem que ser sempre o nosso objetivo, diálogo, harmonia, para o enfrentamento ao coronavírus, que é um vírus aí que é novo e que é tão perigoso. Então, eu acho que a reunião de hoje dos governadores com o presidente, comigo, com o presidente Davi, eu acho que é uma sinalização importante que tem muitas coisas que podem nos unir. Então, nós temos que tratar do que nos gera convergência e não ficar tratando daquilo que nos divide. e nós temos que ter um objetivo comum, que é o enfrentamento ao vírus, não é? Claro, primeiro, salvar vidas e, óbvio, a preocupação com a questão dos empregos e da renda das pessoas mais simples. Presidente Rodrigo Maia, essa reunião de hoje, eu observei que o tom foi bem diferente da reunião dos governadores de dois meses passados, onde a gente viu lá um desentendimento do governador de São Paulo com o presidente da República, mas parece que agora estava todo mundo desarmado. É verdade, foi uma reunião que, como a outra foi muito difícil, a expectativa dessa talvez fosse negativa. E como ela foi com muita harmonia, gerou uma surpresa a todos. Eu acho que foi muito bom o sinal que todos conseguiram passar para a sociedade hoje nessa reunião organizada pelo presidente da República. Eu perguntei até ao presidente da República, terça-feira passada aqui, se não tinha chegado o momento da pacificação, da unidade do país, dos governadores, com o presidente, o Congresso, o Judiciário, porque nós estamos enfrentando, presidente, é uma triplice crise, uma crise na saúde, uma crise na economia, que é gravíssima, e uma crise na política, com essa questão, inclusive, de processos de impeachment, que já começam a chegar na Câmara, e essa instabilidade política que a gente está começando a viver de forma mais grave. É verdade. Eu acho que nós já estamos com tanto problema. O vírus nos atinge, primeiro, a questão das vidas, a questão dos empregos, a solvência das empresas, e também a questão da renda dos mais vulneráveis. Ainda temos a política. Quer dizer, a política não pode ser um ator protagonista nesse momento. A política tem que construir as soluções para que a gente possa garantir as estruturas para prefeitos, para os governadores, a parceria com as Santas Casas também, a estrutura também do setor privado, para que todos, em conjunto, possam dar a sua contribuição e fazer a sua participação no enfrentamento ao coronavírus. O senhor percebeu hoje que o presidente que estava reunido com vocês, o senhor presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, os governadores, era um Bolsonaro diferente? Era um Bolsonaro que quer mudar esse rumo, esse entendimento? Olha, foi uma reunião com muita harmonia, diferente do que ele faz em entrevistas. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões, apenas com ele, eu e ele, o ritmo é sempre aquele, o clima é sempre aquele. O problema é quando vai ali para aquele cercadinho na entrada do Alvorada, aí, às vezes, ele agride, ele ataca. Eu acho que a reunião de hoje é num tom muito positivo e acho que deve, a gente deve manter. O nosso objetivo tem que ser esse enfrentamento em conjunto, com a união e com todos trabalhando de forma harmônica. Todos têm informação, cada um está passando por uma fase dessa contaminação, dessa pandemia, e é importante que a gente possa trabalhar de forma articulada. Ele diz que ataca porque há muita hostilidade ao governo dele e a ele, o próprio presidente. Você acha que existe isso? Olha, conflitos políticos, disputas políticas, elas são da democracia. Da mesma forma que o presidente pode receber um ataque, ele também reage com muita força. do que apoia o presidente, elas também são muito duras. Então, eu acho que... ...para frente, para que a gente possa resolver os problemas da população e deixar esses conflitos no passado. Agora, quando existe ação, um ataque, sempre existe uma reação. O que a gente precisa é entender que nós não podemos, por esse confronto político, deixar de estar unido para salvar vidas no Brasil. Quando o senhor fala que as redes sociais do presidente são muito duras, o senhor está querendo dizer que os filhos dele é que dão essa orientação de endurecer, de provocar, principalmente o Carlos Bolsonaro? Não, Magno, eu não quero nem entrar nisso. Elas são duras, todo mundo sabe. Não tem aqui nenhuma novidade para ninguém. Se a gente também não falar, nós também não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Há uma certa estrutura radical nas redes sociais, não apenas da extrema-direita, mas também da extrema-esquerda. As redes sociais têm sido ambientes muito radicalizados nos últimos anos, no Brasil e no mundo. É, a gente percebe, como o senhor falou das redes sociais, como se fosse um terceiro turno nas redes sociais. É isso mesmo. Dá essa impressão, né? Que quem ganhou parece que continua disputando, e quem perdeu quer continuar disputando para tentar derrotar, mas quem ganhou também está na mesma disputa, o que faz a gente perder um tempão com coisas que não são fundamentais e muitas vezes com informações que não são nem verdadeiras. E quem é o principal culpado por isso? Não, não tem culpado. A gente não tem que encontrar culpado. O presidente foi eleito num formato e ele utiliza desse formato e os seus apoiadores utilizam do mesmo formato. Só que agora ele é presidente. Quando você está na oposição, você não tem a obrigação de unir o país. Quando você é presidente, essa articulação e essa liderança é natural, é do presidente da república. Ninguém consegue substituir o presidente. Então, quando o clima está mais acirrado, do presidente com outros ambientes, com governadores, com prefeitos, com deputados ou senadores, acaba que fica uma situação de muita insegurança para a sociedade. Porque esse papel de articulador é exclusivo do presidente. O presidente foi eleito de forma legítima. Cabe a ele essa articulação. Se ele não fizer, quem faz? É impossível, no sistema presidencialista, alguém cumprir o papel que cabe ao presidente da república. Pois é. Ele foi eleito de forma democrática, como o senhor diz. É um governo legítimo. Agora, ele tem ido a manifestações nas ruas aí em Brasília, onde as pessoas pedem intervenção militar. Isso foi muito ruim. Foi muito criticado por todos. Tanto que, na última manifestação, o Palácio, os ministros do Palácio, tentaram mostrar a todos nós que não existia mais faixa contra o Supremo, contra o Parlamento, para tentar mostrar que ele não estava apoiando essas manifestações no intuito de fechar o Congresso e o Parlamento. Acho que foi um passo. A gente sabe que ainda tem muita gente radical nessas mobilizações. mas o importante é que o governo vem tentando, não apenas o presidente, mas principalmente o ministro Ramos, o ministro Praga Neto, tentando construir uma relação que possa ser produtiva para a sociedade brasileira. Aí a gente vê, inclusive, presidente, nessas manifestações, o Fora Maia, o Fora Davi Alcolumbre, contra o Judiciário e tal. Como é que você vê isso, o Fora Maia? Olha, a sociedade tem direito de se manifestar. Da mesma forma que um grupo vai criticar, vai ter outro que vai olhar isso como um contraponto. A sociedade é feita, é dividida, cada um pensa de um jeito legítimo e é um direito que as pessoas critiquem. Agora, é óbvio, quando fala fechar o Congresso ou fechar o Supremo, aí já não é uma manifestação democrática. Aí passa a ser uma manifestação daqueles que não querem a democracia. Isso é muito ruim, muito grave. Antes dessa reunião de hoje, o senhor observava que estava havendo um clima de muita tensão entre o Executivo, o Judiciário e o Congresso? Com certeza, as últimas semanas foram semanas pesadas, semanas duras, com ataques, tem muita teoria da conspiração. Muita gente chega no entorno do presidente e inventa coisas que não estão existindo. Não inventaram, há uns três domingos atrás, que eu estava reunido na residência da Câmara, em videoconferência com cinco ministros do Supremo. Uma coisa que, às vezes, as pessoas inventam, a pessoa está lá no Palácio, fica preocupada e acaba se envolvendo com algumas coisas que não existem. Então, o que a gente precisa é saber separar o que é invenção e do que é verdade. Preocupação, claro, com manifestações contra o Congresso, contra o Supremo, de ataques do Palácio, contra o Congresso ou contra o Supremo, isso tudo preocupa todos. Agora, não pode transformar isso em teses conspiratórias que não são verdadeiras. Quando o senhor falou isso, eu me lembrei da live do Roberto Jefferson, onde ele convocou uma live e tal, uns 15 ou 20 dias atrás, onde ele disse que o senhor era protagonista de um golpe contra o governo ou do impeachment contra o presidente Bolsonaro. Você não acha que quando o Roberto Jefferson defende um governo, ele atrapalha o governo? É a minha opinião. eu não tenho que responder para o Roberto Jefferson em cima de barbaridades. Agora, eu fico pensando como um governo até estimula uma live do Roberto Jefferson, como se tivesse alguma credibilidade para falar de alguém. É muito ruim para o governo? Eu acho que é muito ruim. A minha opinião é que é muito ruim. Não ganha nada, informações falsas que não agregam nada. O que a gente tem é que cuidar dos interesses da população. Esse tem que ser o nosso objetivo desde o início da pandemia ou desde sempre. A gente vem votado, priorizado projetos que beneficiam a sociedade, que dão as escondições, a emenda constitucional da guerra, que dá condições para o governo executar o orçamento de forma mais ágil. Foi uma construção dentro da Câmara com apoio de todos os deputados. Foram 505 votos. É disso que a gente precisa trabalhar. Aliás, é agradecer a bancada de Pernambuco que tem sido de muita competência, muita qualidade. Todos os parlamentares têm atuado em todos os momentos, mas principalmente agora com muita competência. Presidente, nós tivemos um dia hoje atípico em Brasília, primeiro com essa reunião dos governadores e depois com a entrega formal pelos partidos de oposição de um pedido do impeachment com 400 entidades, 400 apoios da sociedade civil e tal. O senhor vai abrir algum pedido de impeachment? Mas eu tenho que me preservar, me reservar o direito de não tratar desse assunto, porque nesse assunto eu sou o juiz e o juiz não se manifesta de forma pública sobre esses assuntos. Aliás, outra coisa, você tem informação como é que está o meu amigo Paulo Câmara e a Luciana? Eles pegaram o coronavírus, não é isso? Pegaram o coronavírus. E o presidente Bolsonaro, na live que deu aqui terça-feira, sugeriu eles a usar a cloroquina, né? O senhor usaria? Recomendado pelo Bolsonaro, não. Ele não é médico? Recomendado pelo médico, sim, claro, óbvio. É óbvio. Então, se o senhor, de Deus o livre que o senhor vim pegar Covid, o senhor vai usar? Não, eu vou perguntar ao meu médico o que eu vou usar. Ele que vai me dizer que se eu vou usar o remédio A, o remédio B. Não, eu não vou perguntar para a Patrícia, minha esposa, para o meu pai, César Maia, o que eu devo usar. Nenhum dos dois estudou medicina, nem eu. Eu preciso... Qual a opinião do senhor sobre esse remédio? Minha opinião é que o político não deve tratar de remédio, de prescrever remédio para ninguém. O político tem que o presidente governar o Brasil, a gente governar a Câmara, votar os projetos. Quem trata de remédio é médico. Nós não tratamos desses assuntos. Esses assuntos precisam estar na mão dos médicos, que são eles que têm autorização para indicar um remédio para qualquer cidadão, qualquer coisa fora disso. se não der certo, como é que fica? É muito perigoso. É, agora, eu já ouvi alguns médicos, a comunidade médica, e eu tenho médicos, presidente, de que eles têm a cloroquina em casa. Se eles adoeceram, eles vão usar. Eu não estou discutindo a cloroquina. Eu estou discutindo que não cabe a quem não é médico discutir a cloroquina. Entendeu? Se os médicos vão, se uma pessoa com Covid vai ao médico, o médico use cloroquina, ótimo. Se mandar não usar cloroquina, não se use cloroquina, porque a gente não pode fazer uma automedicação que pode gerar problema. Muitas pessoas dizem que a cloroquina tem efeitos colaterais, principalmente para pessoas que têm algum tipo de insuficiência cardíaca. Esse é um problema. Não somos nós que podemos avaliar qual é o melhor remédio. Deixa eu te contar. No ano passado, meu pai tomou um remédio para a vertigem. E era para tomar uma semana e depois ir ao médico. Como uma? Não foi ao médico e ficou tomando um ano o remédio. No final do ano, no Natal, ele caiu duas vezes, uma no banheiro e outra na sala. Graças a Deus, não se machucou. Chamamos o fisioterapeuta neurológico. Quando ele fez o exame, foi isso aqui, é o remédio. Mas eu não posso tirar o remédio porque eu não sou médico, sou fisioterapeuta. Levamos ele no neurologista. Sete horas de exame. Graças a Deus, não tem nada. O que era? Excesso do remédio contra a vertigem. Então, ele poderia ter tido um traumatismo caniano, poderia ter morrido, porque, em vez de tomar o remédio três dias e ao médico, ele se automedicou, ficou um ano tomando esse remédio. E, graças a Deus, não afetou o cérebro dele. Era apenas a intoxicação desse remédio. Então, a utilização de remédio é muito perigosa se não for feita por um médico. É o que eu acredito, é o que eu defendo. Presidente Rodrigo Maia, eu tenho vários assuntos aqui para tratar com o senhor, mas eu gostaria de tratar de duas medidas provisórias que caducaram aí na Câmara e que recebi hoje pedidos de pessoas aqui do Nordeste e tal para perguntar ao senhor. primeiro, primeiro, a que trata dos balancetes dos jornais que a proibição, a livre, a desobrigação dos donos de jornais de fazer esse balancete dos jornais se eles são online e essa medida ela parece que foi arquivada, os balanços, os balanços, os balancetes. E a outra medida provisória é da UNE, da carteira online do estudante. O que ocorreu? Primeiro, a questão dos balancetes, nós já tínhamos aprovado uma lei, a questão dos balancetes nos jornais acaba dia 22, em 2022, já tinha uma lei aprovada, então não cabia uma medida provisória quando o presidente disse que aquela medida provisória era para prejudicar o jornal A, B ou C. A Câmara não pode votar um projeto onde o presidente diz que está editando uma medida provisória, não é nem um projeto de lei, que tem efeito imediato para ser contra A ou B, porque amanhã pode ser contra você, Magno, contra mim, contra a coroa, qualquer um. As leis precisam ser a favor da sociedade, então esse foi o motivo específico, já tinha uma lei, então não era relevante urgência, porque uma lei já tinha tratado desse assunto e até 2022, depois acaba, de fato, é uma excrescência esse tema. O segundo tema, a medida provisória da Uni, ela não chegou à Câmara de Deputados, deixa eu explicar para o que está aqui nos assistindo a nossa live, uma medida provisória editada, ela vai para o Congresso Nacional, para o presidente do Congresso que é o presidente do Senado. O presidente do Senado manda instalar uma comissão mista de deputados e senadores, o presidente do Congresso, não é a Câmara. Por exemplo, quando as pessoas falam tem que devolver essa medida provisória, ela é inconstitucional. Se alguém devolve, é o presidente do Congresso, porque é ele que recebe a medida provisória, não é o presidente da Câmara. a medida provisória vai para a Comissão Especial. A Câmara só pode votar a medida provisória quando a Comissão Especial votar esse parecer. A Câmara só pode votar o parecer da Comissão, aprovar ou rejeitar, ou aprovar emendas. Eu não posso fazer um relatório de plenário. O que aconteceu com essa medida provisória? Ela não teve nem a comissão instalada, nem o projeto aprovado, nem o relatório aprovado. Então, a Câmara de Deputados não tinha condições nem de tratar desse assunto. não quero nem dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não tinha nem as condições de colocar em pauta porque a comissão mista de deputados e senadores não foi instalada e menos ainda tinha um relatório para ir a voto na comissão. Foi isso que aconteceu com essa medida provisória que é tão polêmica. Aqui no Nordeste, presidente, está todo mundo querendo saber de eleições. O país está mergulhado numa crise de saúde aí, mas está todo mundo preocupado como vai ser a eleição. O senhor não quer prorrogar o mandato, o Congresso sinaliza que não quer prorrogar o mandato, mas como é que nós vamos fazer uma eleição pela internet? Não, não vai ser pela internet. Temos prazo para adiar, se necessário for, para o mês de novembro, para o início do mês de dezembro. Ô, Magno, nós não podemos correr um risco, tem questões que a gente... Claro, se eu estou dizendo que precisa ter isolamento, o parlamento está em isolamento, poucos estão aqui, eu também tenho que dizer que haverá problema com as eleições. Concordo com isso. Todos os especialistas estão dizendo que o pior momento é agora maio, junho e talvez julho, que a partir de maio, a partir de agosto, começa a cair. Então, também é difícil começar a eleição em agosto, mas a gente pode começar a eleição em outubro, é isso que a gente tem conversado com deputados, com senadores, com o futuro presidente do TSE. Agora, prorrogar o mandato, Magno, é do ponto de vista constitucional, eu acho que não tem nem esse caminho, porque você tem que pensar bem, o que diz hoje a Constituição? Se não tiver eleição, quem assume? Assume aquele que na lei orgânica está indicado pela lei orgânica. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, é o presidente do Tribunal de Contas da União que assume. Em muitas cidades não tem nem essa previsão. Quem é que vai assumir? Em tese, um juiz. porque prorrogar o mandato, prorrogar o mandato abre uma lacuna na Constituição muito grave, porque hoje é prorrogar o mandato de prefeitos e vereadores. Amanhã, não estou dizendo desse governo, porque esse governo não tem maioria no parlamento, não terá. Então, não tem nenhuma crítica a esse governo para que as pessoas não misturem. Mas, amanhã, um governo forte, com uma base de 380 deputados, ele resolve criar uma crise com a China e resolve propor a prorrogação do mandato dele. Ele dá um golpe por dentro do parlamento protegido por uma decisão de agora sobre a prorrogação de mandato de vereadores e prefeitos. Agora, vamos dizer que a pandemia continue até novembro. Aí, não está na previsão de ninguém isso. Isso não está na previsão. E quando a gente for fazer a eleição, que a gente comece as eleições às sete da manhã, acabe à meia-noite, coloque um horário de três, quatro horas apenas para os idosos. Não sei, tem que se organizar, fazer todo um protocolo de distanciamento, talvez, pegar onde as escolas são menores, onde tem urnas, zonas eleitorais, ampliar um pouco isso. Não sei, acho que todos já devem ter que pensar sobre soluções para que a eleição não seja um momento de ampliação da contaminação da sociedade e também daqueles que estão trabalhando, porque certamente vão lidar com muita gente e o risco não deve ser pequeno. Eu vi até um meme na internet essa semana, o cara dizendo não pode ir para a shopping, não pode ir tomar banho de palha, as praias estão fechadas aqui mesmo em Pernambuco, fecharam as praias aqui, mas pode ter eleição. Então, estamos dizendo que pode adiar a eleição para novembro, ninguém está dizendo que o isolamento vai continuar até o mês de que mês. Está todo mundo dizendo duas semanas, três semanas, quatro semanas, dois meses. Mas ninguém tem certeza de nada, não é, presidente? Ninguém tem certeza disso. Ninguém tem. Porque o número de mortes está crescendo a cada dia. É isso. Aqui em Pernambuco, o governador está com Covid, a vice-governadora está com Covid, os deputados estaduais estão aparecendo com Covid, os secretários, o governador de Alagoas, aqui no Nordeste, também teve Covid. Mas teve lá atrás, há um tempo já. Lá atrás. Então, o tempo tem agora, por isso que eu estou dizendo que talvez em outubro não dê para fazer a eleição, mas talvez a gente consiga fazer a eleição 15 de novembro ou no primeiro domingo de dezembro. Por que não? Porque nós temos que tentar conciliar. A gente tocou um documento aqui, um estudo que eu recebi hoje sobre decisão de eleições ou de referendos no resto do mundo. Alguns países fizeram, a Coreia do Sul parece que fez, porque é um país disciplinado. Outros países, como o Chile, que teria o referendo da Constituição, foi adiado para o final de outubro. parece que cada país está olhando de um jeito e a gente está estudando para avaliar qual é o caminho que é mais compatível com uma decisão que a gente precisa tomar durante o mês de junho. Presidente Maia, uma eleição, eu não estou preocupado nem com data. A preocupação é porque se o senhor fizer em eleição em janeiro, já é prorrogação do mandato. Então, a preocupação da data, claro, tem que ser até dezembro. A preocupação da data. Mas a minha preocupação e o meu questionamento é em relação à campanha. Porque campanha eleitoral é você na rua, pegando na mão do eleitor, abraçando o eleitor, fazendo comiço, fazendo convenção. Isso vai acabar, mas não é nem esse ano nem no próximo. Pelo jeito, você não vai ter vacina pelos próximos 12 meses. Então, o que eu estou dizendo é que a forma de fazer campanha, a relação entre as pessoas vai mudar. Por exemplo, o Brasil nunca teve o hábito de usar máscara. Os países asiáticos usam máscara. Você vê muitos asiáticos viajando para cá ou para a Europa, aonde for. Você vê que eles têm, eles usam, todos eles têm protocolo em momentos de aparecimento de novos vírus. Porque lá, parece que dos 10, 12 últimos vírus que apareceram, 90% apareceram na Ásia. Então, as pessoas vão ter que se adaptar. O pessoal está dizendo é um novo momento. Esse é um novo momento. Não tem jeito. As relações vão mudar. Não apenas para esse ano, mas eu acho que para os próximos anos. Então, isso é um problema que a gente vai ter que organizar, pensar, criar protocolos para que a gente possa, a partir de um segundo momento, onde essa curva já achatada garanta o não colapso dos hospitais para que a gente possa continuar vivendo, não apenas na questão das eleições, como em qualquer outra questão. Por exemplo, se não tiver vacina no próximo ano, as pessoas acima de 60 anos, como é que nós vamos fazer? Vamos ter um problema. Não é simples. Quem não pegou acima de 60 anos vai continuar muito vulnerável. Até que momento? Outro dia eu vi um jornal na Bélgica mostrou uma pesquisa onde o crescimento da contaminação está crescendo 3%, 3, 6, 9, a cada três semanas. A projeção desse médico é que se for nesse ritmo a contaminação, eles só terão a sociedade contaminada sem mais risco a partir de julho de 2021. Olha a situação que nós estamos vivendo aqui em qualquer outro país. Então, cada um vai precisar se organizar e a gente vai precisar olhar os exemplos da China, dos países da Europa, dos próprios Estados Unidos, que já tiveram, já tiveram o momento mais difícil da pandemia para que a gente possa usar as experiências e adaptá-las para o nosso país. Então, essa questão da eleição, presidente, tem a questão do fundo partidário, o fundo destinado às eleições, me parece que vocês aprovaram aí 2 bilhões, é isso? Isso. E uma eleição, me parece, pelos números que eu peguei hoje, custaria mais 6 a 8 bilhões. Então, não seria melhor usar esse dinheiro para essa pandemia que está aí? Mas já foi usado, Magno. O recurso foi usado. Você não tem recurso ilimitado. O do fundo eleitoral? Todo recurso que está no caixa do governo está sendo usado. Tanto que você criou uma PEC para usar recursos extraordinários. Você vai ter um déficit de quê? De 600 bilhões de reais, um gasto de 600, 700 bilhões de reais. Todo o dinheiro vai ser usado. Se amanhã o governo fala o dinheiro, porque você tem a previsão do dinheiro. Você não tem o dinheiro. O dinheiro vai entrando ao longo dos meses. A arrecadação está ganhando 30%. Se o governo chegar lá na frente e não tem o dinheiro, não tem o dinheiro. Ninguém está preocupado com esse dinheiro. O que nós estamos dizendo é que nós já conseguimos para a saúde, por exemplo, nós botamos uma medida provisória, a 909, que tinha um recurso de um fundo que o Banco Central extinguiu e que o dinheiro ia todo para o Tesouro. nós transferimos todos os 9 bilhões de reais para a pandemia. Nós pegamos todas as emendas de bancada, pedimos ao governo autorização e o governo autorizou transferir de outros ministérios para o Ministério da Saúde. Essa semana, mais uma medida provisória de 10B. E eu tenho dito, a prerrogativa da mudança da rubrica do orçamento é do presidente da República. Se ele tiver que usar esta rubrica, porque o dinheiro, na minha avaliação, já foi usado, isso eu não tenho dúvida nenhuma, e a gente vai ver se vai ter dinheiro lá na frente ou não, isso não é relevante nesse momento, o governo pode editar uma medida provisória tirando o dinheiro dessa rubrica e colocando onde ele quiser, porque essa é a prerrogativa exclusiva dele. A gente não pode nem fazer essa mudança com o projeto de parlamentar, porque a Constituição veda o Parlamento a fazer essas mudanças, senão ia ser uma loucura a execução do orçamento público brasileiro. Por falar em dinheiro, o presidente disse aqui na terça-feira que ele não tinha dinheiro para prorrogar, estão pedindo aí mais três ou quatro meses, essa ajuda dos 600 reais que ele está dando aos trabalhadores informais. Ele disse, me arranje dinheiro que eu prorrogo. O que você achou dessa ajuda e o que você acha que o seu governo pode construir uma saída para manter essa ajuda? Olha, Magno, essa ajuda, o governo tinha feito uma proposta de 200 reais, nós fomos a 500, em conjunto com o presidente, chegamos a 600, então foi uma construção do parlamento, eu tenho certeza que foi do parlamento. Quer dizer que a primeira proposta do governo foi de 200 reais? Foi, você não lembra? O Paulo Guedes falou 200 reais. Nós fomos a 500, depois o governo falou, eu topo ir até 600, ótimo. Nós queremos atender a população. O valor, de fato, é grande, ninguém pode negar que é grande. Como é que constrói as soluções se a crise, a pandemia continuar e a gente precisar continuar atendendo a população, que é a nossa urgência, a nossa necessidade. Nós vamos precisar estudar os caminhos até recursos que estão mal alocados, pensar um projeto de lei, uma emenda constitucional que possa realocar e melhorar o gasto do orçamento público, orçamento do governo, 1 trilhão e 500 bilhões de reais, ele tem muitas coisas ali que a gente pode, se necessário for, para continuar mantendo esse benefício. Nós podemos pensar e propor ao governo, mas é claro que essa coordenação é o recurso alto, o governo precisa construir conosco, mas eu acho difícil que o governo, na minha opinião, pelo menos mais um mês ou dois meses, o governo consiga fugir da necessidade de manter esse auxílio, essa renda mínima. Talvez seja importante pegar todos esses programas que tem de proteção do emprego, da renda, juntar tudo e criar, um único problema, um único programa de renda mínima que seja até permanente e que tenha lastro orçamentário para que a gente não corra risco de lá na frente não ter condição de pagar o próprio benefício. O senhor falou lá atrás, na entrevista, que o governo não tem maioria no Congresso para aprovar o que quer. O senhor está dizendo que a base do governo Bolsonaro é instável, não é uma base segura. Por que isso, presidente? Não, porque ele atrasou na sua construção, fez muita crítica ao parlamento, aos deputados. Uma parte dos partidos hoje constitui a base do governo, mas tem uma outra parte de partidos de centro, centro-direita, PSDB, DEM, MDB, Cidadania, Podemos, entre outros. Não, o Centrão, aí você vai ter que escolher o que é Centrão. Alguns partidos foram... O DEM é Centrão? O DEM é Centrão? Não acredito que o DEM... O DEM foi oposição ao governo do presidente Lula e da presidente Lula de uma 13 anos. O DEM e o PSDB. Então, são partidos com... Não estou criticando, estou dizendo que tem partidos que tem... Que compõem a base do governo, compuseram a base do presidente Fernando Henrique, do PT, e agora compõem do presidente Bolsonaro. Nós fizemos parte da base do presidente Fernando Henrique e do presidente Michel Temer. não fazemos parte da base do presidente Bolsonaro e nem fizemos parte da base do presidente Lula e da presidente Dilma. É uma composição que cada cidadão avalia da forma que entender melhor como cada partido atua. Mas nós temos a nossa posição, aquilo que acreditamos, a pauta de reformas, de modernização do Estado brasileiro. A gente defende o voto independente de governo, por exemplo, no governo final do governo Dilma, votou uma medida provisória dura, sobre algumas mudanças nos impostos, algumas mudanças na área previdenciária e o governo ganhou por 16 votos. Nós, do DEM, conseguimos 10, 12 votos para o governo não sofrer aquela derrota, porque se ganhou por 16, com 12 votos, tira de um lado, dá para o outro, o governo tinha perdido. Então, a gente vota nessa agenda de ajuste fiscal, ajuda de modernização dos gastos públicos, o DEM tem votado sempre a favor independente do governo. O senhor disse que o DEM não é do governo, não é da base do governo, mas o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, era do DEM. Era. Ele nomeou três ministros. Ele não foi indicado pelo DEM? De jeito nenhum. É só você olhar as entrevistas do presidente. Nem ele, nem a Tereza, nem o Onix foram indicados pelo partido e o presidente fez questão de dizer isso e acho que ele está certo. Fez a composição da forma que ele entendeu melhor para a garantia da governabilidade dele. Como é que o senhor viu a saída dele do governo, do Mandetta? Eu acho que foi um... Acho que o Mandetta está vindo muito bem, com muito respeito, confiança da sociedade. Acho que foi um momento que gerou muita insegurança e dali para frente o presidente também atacou com mais força. No mesmo dia me atacou, quer dizer, misturou uma coisa com a outra que não faz sentido e acho que o Mandetta foi um grande ministro. Tem hoje muito respaldo na sociedade, vinha fazendo um grande trabalho, mas as relações dos dois no final ficaram muito estremecidas. Ficava difícil um presidente trabalhar com um ministro da forma como eles vinham trabalhando. Espero que se escolha logo um ministro que entenda da área de saúde, porque no meio da pandemia a gente não pode ficar com o ministro interino. O senhor falou que o presidente fez um ataque ao senhor. Que tipo de ataque foi esse? Foi aquele na CNN. Não, que eu estava conspirando, que eu queria derrubar o presidente. Outro dia, quando eu fui lá quinta-feira, não tem conspiração, não tem nada disso. Todas as propostas do governo que foram na linha de reformar o Estado brasileiro, melhorar a economia, todas elas foram pautadas e aprovadas com o nosso apoio. Então, não tem essa questão de conspiração agora. O direito à crítica, todos nós temos, não é, Magno? É um direito que a nossa democracia nos dá. Presidente, mas o senhor chegou a dizer, numa revista aí, me parece que foi a vez, que o Paulo Guedes não era uma pessoa séria. É, Magno, foi em cima daquele debate do projeto dos governadores, que você viu que no final Pernambuco acabou perdendo 713 milhões se a regra fosse a nossa e não a do Senado. Eu fui convicto, veemente, com a certeza que com a queda de arrecadação de estados e municípios, o governo é o único que tem condições de emitir dívida e transferir recursos para estados e municípios. Aquele conflito federativo com os governadores ia gerar uma paralisia da máquina dos municípios e dos estados. São eles que estão cuidando da saúde, da população, da segurança. E nós fizemos esse enfrentamento mostrando que era necessário. Quando nós fomos dialogar com o governo, eles não quiseram oferecer um real aos estados. Depois, ofereceram 14 bilhões a estados e municípios. E numa articulação no Senado, muito boa, muito bem conduzida pelo Davi, na questão do valor global, se conseguiu os mesmos 60 bilhões por quatro meses que nós estávamos defendendo. Então, se conseguiu agora a forma de distribuição que não foi a que eu defendia, eu defendia essa, que Pernambuco tinha um valor de mais 113 milhões, mas aí eu acho que o mais importante foi resolver o problema e ele nos atacou de forma absurda, falando mentiras e eu respondi quando fui perguntado que aquilo não era uma coisa séria que ele estava fazendo, tentando distorcer a realidade em relação ao papel da Câmara de Deputados. Nós tanto estávamos certos que depois o Senado aprovou um valor igual ao nosso valor por quatro meses, o nosso era de seis meses e hoje o presidente anunciou a sanção do projeto. Agora, lá atrás, o senhor teve um papel muito importante e decisivo para a aprovação da reforma da Previdência, não é? Isso. O senhor acha que o governo não foi justo com o senhor ou não reconheceu esse esforço seu para aprovar a reforma da Previdência? Olha, Magda, de forma, é claro que não reconheceu, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas não foi por isso que eu trabalhei e não foi pelo governo que eu fiz. Eu fiz com a certeza que eu estava fazendo o melhor para o Brasil. Nós estávamos na seguinte situação, o sistema previdenciário ia inviabilizar o país, ia inviabilizar a confiança do investidor no país e ia desorganizar de forma definitiva a nossa dívida pública. Com isso, os investidores vão embora e a nossa economia volta a cair, mais desemprego, mais recessão. Então, eu fiz pela convicção que tenho ainda que aquele projeto organizava a dívida, a previdência e era um passo importante para o Brasil poder voltar a crescer. Fiz por isso. Como vou continuar defendendo a reforma administrativa para a gente melhorar a qualidade do gasto público. Hoje, Magda, nós temos de cada R$ 100, 94 são despesas obrigatórias. Hoje, nós votamos, o Congresso Nacional votou esse PLN 8, não sei se você viu na imprensa, que trata da regra de ouro. O que é a regra de ouro para quem não conhece? Foi hoje, foi aprovado hoje. Foi hoje, R$ 324 bilhões. Pelo Congresso, Câmara e Senado. O que significa R$ 324 bilhões de crédito para a regra de ouro? O que diz a regra de ouro? Aliás, a regra de ouro foi o meu pai que colocou na Constituição Brasileira, na Constituinte. significa que você só pode emitir dívida para investimento. Então, é uma regra que diz, olha, emitir dívida para pagar salário e despesa corrente não pode, porque isso vai levar isso a uma crise no país. Então, você só pode emitir dívida para investimento. Se você tiver que emitir dívida que não seja para investimento, você precisa desse crédito suplementar para poder emitir dívida para cobrir despesa corrente. O que significa? Ano passado foram 240 bilhões, esse ano, 320 bilhões que nós estamos usando, não para investir, para construir algo, para gerar emprego, nada disso, apenas para manter a máquina pública viva. Então, significa que hoje nós tomamos uma decisão, nós e todos os países da América Latina, de olhar mais para o passado e menos para o futuro. Investimento em despesa da máquina pública cada vez maior, em vez de mais recursos para investimento, que hoje não passa de 40 bilhões, de um orçamento de um trilhão e 500, significa que nós estamos olhando para o passado, para essa construção que foi feita no passado e não preocupado com a modernização do Estado e que a gente possa ter mais recursos para investimentos em infraestrutura, em educação e em tantas outras áreas. O regimento da Casa, presidente Maia, não permite que o senhor seja candidato à reeleição, mas a gente percebe que o senhor está fazendo a movimentação para ir para a reeleição e há informações de que o Centrão, o Roberto Jefferson, o próprio presidente não quer a sua reeleição e já estão arquitetando um candidato para entrar com o senhor na disputa. Como é que o senhor vê isso? A Constituição não permite que eu seja candidato, Magno, eu respeito a Constituição. A Constituição não vai ser modificada porque a Câmara não vai pautar uma PEC de autorização. Mas o senhor quer ser presidente? O senhor quer ser candidato? Não, eu tenho orgulho de ser presidente da Câmara, acordo todo dia, de segunda a segunda, pensando apenas como presidir bem, como aprovar bons projetos para a sociedade brasileira. Agora, a Constituição me limita, e ela me limitando, eu respeito a Constituição brasileira. O governo tem o direito de ter um candidato na hora certa. Eu vou construir, vou tentar construir com alguns partidos um nome que possa ter um perfil para agregar, para aglutinar, para ouvir todas as coisas. Hoje, nós estamos votando aqui um projeto do PSOL espetacular, com mais 22 deputados, que trata de um prêmio aos profissionais de saúde, perdem a vida às suas famílias, claro. Um projeto das comunidades indígenas, da deputada Joênia, da Rede, e vamos votar a medida provisória do governo da Polícia Federal, vamos votar um projeto do PMDB para melhorar as condições de autorização de respiradores pela Anvisa, muitos projetos. Então, nós temos que ter na Câmara a representação de toda a sociedade. Diferente do governo que representa uma maioria da sociedade, o parlamento representa 100% da sociedade. Esse tem que ser o papel do presidente, é isso que eu penso para o próximo ano, que a gente tem um presidente que consiga organizar a casa, ouvindo a todos e conseguindo colocar projetos na pauta que respondam à opinião de toda a sociedade. É por isso que a democracia é tão bacana, é tão bonita, onde toda a sociedade está representada de uma casa e o governo, com a sua maioria, governa o poder executivo. O senhor no início não quis avançar em relação a essa questão do impeachment, mas a gente sabe que tem processos no Supremo contra o presidente da República que vão depender do senhor aí também. Essa postura que o senhor tem hoje também em relação ao impeachment, é a mesma que o senhor tem em relação aos inquéritos e às investigações que estão sendo feitas em outro campo pelo presidente? Olha, se tiver alguma coisa nos inquéritos, aí o procurador oferece uma denúncia, como foi feito com o caso do presidente Michel Temer. Aí eu sou obrigado a abrir prazo de cinco sessões na CCJ e depois colocar no plenário. O impeachment é uma decisão do presidente da Câmara o seu deferimento ou não dos processos pedidos pela sociedade. São temas diferentes e formatos diferentes de ação. Quer dizer, pelo que eu entendi, o senhor, como presidente da Câmara, disse, não vou tomar essa decisão de impeachment que vão pensar que é uma posição minha pessoal contra o presidente. Mas se essa investigação que corre contra o presidente chegar à minha mesa e vir com um parecer já da procuradoria, eu vou ser obrigado a abrir esse processo dentro do Congresso. São diferentes. Eu não tenho nada a ver com o inquérito que está no Supremo. Eu só estou dizendo como é que as coisas funcionam. O presidente Michel Temer, o procurador, encaminhou duas denúncias contra ele, nós julgamos as duas, ele não foi afastado nenhuma das duas. Não estou querendo fazer juízo de valor sobre o inquérito, sobre os processos de impeachment. Estou dizendo que eles são diferentes e são processos diferentes, encaminhamentos diferentes, apenas isso. O senhor falou nessa questão do Centrão. O senhor acha que o Centrão, essa indicação de cargos, a gente já viu que o Centrão já indicou alguns cargos no governo. Pelo que o senhor está observando, a tendência do Centrão é ter mais espaço ainda no governo? Não sei, eu não tenho participado, por óbvio, eu não tenho participado dessas articulações. Eu acho que o governo tem o direito de ter diálogo com toda a sociedade também, com os partidos políticos e compor uma maioria ou compor uma base e construir com eles um projeto de país onde eles também participem do governo. Essa é uma questão que cabe ao governo. Eu, pelo que eu conheço de política, o ideal é sempre quando o governo ganha ele constrói a sua maioria com a participação dessa maioria que compôs dentro do governo, não necessariamente com cargos. Agora, a forma de atuação é uma forma que cabe, é uma decisão do presidente junto com esses partidos que apoiam o governo hoje. A sua relação com o presidente da república com o governo hoje é apenas protocolar? Olha, com o ministro Ramos é uma boa relação. Com o presidente da república é uma relação que tem alguns momentos mais próximos, outros mais distantes, já tivemos muito distante. Na quinta eu fui convidado, fiz o gesto, fui lá, disse a ele que era importante adiar o Enem, graças a Deus foi adiado, disse a ele que era importante fazer essa reunião da sanção do projeto dos governadores junto com os governadores, com o presidente da Câmara e do Senado, para mostrar que nós tínhamos convergência sim em muitos temas, não só divergências e acho que a reunião de hoje foi muito boa e, claro, temos uma reunião, não somos aliados, mas devemos e precisamos ter uma relação institucional de respeito um com o outro. O presidente disse aqui também, o presidente Rodrigo Maia, que liberou muita ajuda para os estados nessa questão dessa doença da Covid-19 e que os governadores e os prefeitos estão usando isso sem o menor critério, dispensa de licitações e tal, porque estão em estado de emergência e tal. Ele falou que a Polícia Federal vai agir nesse sentido porque está uma farra com dinheiro público. citou o seu estado lá do Rio de Janeiro que já alguém foi preso lá pela Polícia Federal e que a Polícia vai agir. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que esse é o papel da polícia. Se tiver indício, tem que pegar, tem que fazer investigação e se tiver prova, prender. Não estou contra nada disso agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque você pode ter algum problema de desvio, você vai deixar de ajudar e vai deixar que os hospitais públicos fechem as suas portas sem UTI. Uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, os sistemas de controle precisam funcionar. tanto os estaduais como o federal. Qualquer indício com dinheiro federal é atribuição e responsabilidade da Polícia Federal agir, deve agir e agir muito bem quando encontra esses indícios. de fato pensar em qualquer momento, mas principalmente numa pandemia que alguém possa estar pensando em se beneficiar de recursos públicos que são escassos num momento como esse, que ele deveria ter uma condenação em dobro ou em triplo dessas pessoas que pensam em lesar o erário público em qualquer momento, mas num momento desse é uma coisa mais chocante ainda. presidente, mas eu cubro esse congresso tem muito tempo já e veja aí a época das diretas e tal. Eu fui presidente do comitê de imprensa na época que Michel Temer era presidente e tal. Eu conheço bem essa casa aí. Naquela época não tinha muita intervenção do Supremo no legislativo e no governo também. Como é que você... o senhor acha que está havendo excesso do Supremo de intervenções? Não. Eu acho que foi um erro histórico desde o governo do presidente Fernando Henrique pelo menos que eu conheço da própria política acionando o Ministério Público e o Supremo. Toda semana era uma denúncia denuncia na PGR foto na imprensa entra com uma adim contra a Constituição o artigo X nós transferimos o nosso poder para o Supremo e para a Procuradoria. Foi responsabilidade exclusiva a nós. as ADINs as DDPFs que são julgadas são quase todas uma boa parte são propostas por partidos políticos. Então na hora que o próprio parlamento os próprios partidos transferem o seu poder para a PGR e para o Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo eles foram avançando principalmente o Supremo e passou a ter atribuições que não são deles. Eu acho que ao longo desde a presidência pelo menos da Carmen Lúcia e agora do presidente Toffoli o Supremo tem tentado interferir menos. Eu acho que é bom e o diálogo é bom para que isso não ocorra. Eu responsabilizo 100% a política pelo excesso de poder tanto que a PGR teve mas principalmente que o Supremo teve nos últimos anos. Mas presidente o senhor é de convite que o Supremo proibir o Presidente da República nomear o Comandante-Geral da Polícia Federal não é demais? Não. Só que na hora que proibiu o Lula de assumir o Ministério os que estão no governo aplaudiram. Então esse é o problema da política. Quando é contra o nosso adversário a gente aplaude independente do mérito. E quando a gente aplaude independente do mérito a gente gera jurisprudência para que outras decisões sejam tomadas. A própria decisão contra a filha do Roberto Jefferson também foi uma decisão completamente equivocada do meu ponto de vista. Mas, como eu falo está de um lado um grupo o outro aplaude. Gera jurisprudência quando ataca aqueles que estão no poder depois a jurisprudência está criada e as interferências estão garantidas. Então cabe também a política também criar as suas condições de diálogo e que a gente consiga resolver os nossos conflitos no parlamento. É aqui que é a casa onde a política deve fazer o seu enfrentamento. O senhor falou especificamente esse caso do Lula quando ele ia ser nomeado pela Casa Civil por Dilma. Mas ali não havia um direcionamento para preservar o Lula para evitar um processo maior contra o Lula? Mas se o Moro não tivesse vazado aqueles áudios nenhum de nós ia saber disso. Não é isso? Vazou no dia da nomeação ou no dia seguinte foi tudo muito articulado. É óbvio que na época todos que estavam contra o presidente Dilma aplaudiram. Mas se gerou uma jurisprudência. Nós temos que também entender que a lei tem que valer para todos e as interpretações acabam valendo para todos também. Já que o senhor falou em Moro como é que o senhor viu essa saída do Moro do governo? Saiu atirando? Gerou uma crise política. Você vê mais uma crise política no meio da pandemia. E tanto que você viu que eu nem me manifestei nos dias seguintes exatamente que aquela briga não era minha. Não tinha nada a ver com aquilo. Deixa a briga para quem é responsável por ela. É claro que é ruim. O Moro tem credibilidade, sai atirando, tem prestígio. Isso já tinha se gerado um enfraquecimento do governo com a saída do Mandetta com o Moro. E acho que agora o assunto está no Supremo e cabe ao governo restabelecer a sua relação de confiança com os novos ministros. O ministro da Justiça que entrou o André é muito competente, tem muito prestígio aqui em Brasília e você sabe disso. E vamos esperar pela decisão do governo em relação ao novo ministro da Saúde. Em relação a esse vídeo que está com o Celso de Mello, o senhor acha que ele deveria ser público? Se nós olharmos para trás, sim. É o que... É o que... Transparência. É o que aconteceu nos últimos anos. Transparência. E alguma coisa que o ministro precise proteger relações, parece que está na imprensa do Brasil com outros países, talvez isso tenha que se garantir a proteção. Fora isso, o que aconteceu nos últimos anos foi transparência total. Então, não acho que tem que ser diferente em momento nenhum. Se nós vamos mudar a regra, então, vamos mudar a regra de forma clara e daqui para frente usar outro instrumento. Mas essa é uma decisão do ministro Celso de Mello. Não cabe também que eu fique aqui fazendo grandes comentários. Dessas três crises que nós estamos vivendo, presidente Maia, a crise econômica, a política e a da saúde. Qual o senhor acha mais grave? Da saúde, claro. A da perda das vidas. Eu acho e a população também acha. Se você olhar as pesquisas que são feitas, é óbvio que está todo mundo com muito medo, todo mundo muito assustado. Primeiro, com risco de pegar o corona e ele ter uma ação no nosso corpo diferente do que tem naqueles 90%, 80% que são assintomáticos e não sentem nada. Mas um grupo de 20% sente e não é brincadeira, é muito pesado. Então, isso gera de todos. Outro dia, um amigo meu me mandou como é que pode um vírus que tem uma taxa de letalidade de 2%, 30% das pessoas está com medo de morrer. Exatamente por isso, porque todos priorizam a vida. da vida é a coisa mais importante de cada um de nós. Junto com isso, claro, nós temos que ter um cuidado com a economia, com as empresas, cabe ao governo federal, junto com os estados e municípios, gerar as condições para que as empresas não entrem em falência, para que possam garantir os empregos e ao longo do tempo, de forma articulada, também criar as condições para ver de que forma as cidades vão poder ao longo dos próximos meses ir reduzindo o isolamento e voltando à atividade econômica. Mas ela não pode ser, do meu ponto de vista, a prioridade em cima das vidas. Eu estava ontem conversando com o vice-governador de São Paulo, ele me mostrou uma tabela muito interessante, ele mostrou o caso da Dinamarca e da Suécia, são ali perto um do outro. A atividade econômica da Dinamarca caiu 29% e da Suécia 25%, igual, nenhuma diferença entre uma e outra. A Suécia não fez nenhum tipo de isolamento, a Dinamarca fez um isolamento forte, a taxa de letalidade da Dinamarca foi muito menor do que da Suécia, morreu proporcionalmente muito mais gente na Suécia do que na Dinamarca e o resultado econômico foi o mesmo. Então, quer dizer, a gente não pode abrir mão de vidas pela atividade econômica, porque não é essa variável que vai resolver o problema, porque quando as mortes começam a chegar, a taxa de letalidade começa a aumentar muito, naturalmente, isso vai afetar a atividade econômica, não tem saída. Agora, cabe ao Estado construir as condições. Eu sei que a condição do Brasil é diferente dos Estados Unidos, é diferente da Suécia, são países da Dinamarca, são países mais ricos que o Brasil, a França, a Alemanha. É claro que a nossa situação de estímulo à economia, ela tem um limite muito menor, o nosso limite é muito menor que os americanos que estão colocando dinheiro nas empresas, mas, querendo ou não, nós vamos ter que continuar fazendo isso. por exemplo, a gente aprovou projetos com o governo para a micro e pequena empresa, o dinheiro não chegou ainda, tem que chegar, 85% de garantia do governo travou nos bancos, o governo tem que garantir 100%, o que o governo diz? Ah, se a gente garantir 100% a pessoa não vai pagar, é claro que vai, quem é que vai querer ficar com o nome sujo? A empresa que não vai pagar é a empresa que vai falir, só que esse tem que estar na conta, o risco de uma parte das empresas acabar, existe, das pequenas, médias, grandes empresas, e esse risco cabe ao governo federal em nome de todos os brasileiros, porque o que a gente tem que tentar, primeiro, é garantir as vidas e, junto com isso, garantir recursos para a manutenção dos empregos e garantir capital de giro para que as empresas possam sobreviver a esses meses de crise mais profunda. A crise na saúde realmente é muito profunda, é muito preocupante e a gente percebe, assim, por parte da oposição hoje que fez esse pedido formal do impeachment? O senhor acha que a oposição não está prestando um desserviço ao país pedindo impeachment no momento que o povo hoje quer saúde? Olha, Magro, eu quero dizer assim para você, eu não quero julgar a decisão do pedido de impeachment, mas PT, PSB, o PDT, nosso líder, Volne, o PCdoB, da Luciana, e o PSOL tem ajudado fortemente na votação dos projetos aqui na Câmara. Você podia imaginar que esses partidos fossem votar com todos os outros a PEC da Guerra, que dá um superpoder ao governo federal para ampliar os gastos públicos no período da pandemia? Nenhum de nós podia imaginar isso de 505 votos e dois votos contra. Então, a esquerda tem feito muito nesse momento, não julgo a decisão do impeachment, uma decisão política deles, não cabe a mim julgar, mas aqui na Câmara quero dizer para você que nós temos tendo a ajuda dos partidos de esquerda, mesmo os que estão contra o Bolsonaro, que querem o impeachment do Bolsonaro, tem nos ajudado muito aqui na Câmara dos Deputados, esse é o registro que eu posso fazer. A gente percebeu que desde o início o governo Bolsonaro pecou pela articulação política, falta um bom articulador político ao governo? Eu acho que o governo decidiu por um líder que é um bom deputado, mas é jovem de primeiro mandato, o Vitor Hugo que tem aprendido. Nas últimas semanas ele tem melhorado a articulação política dele, tem muito boato que ele vai cair, mas eu acho que ele melhorou muito. Semana passada teve uma medida provisória que foi a articulação dele que nos deu as condições de tirar a obstrução da esquerda e avançar com a sua aprovação. É uma decisão, a decisão de escolher alguém inexperiente faz com que você tenha mais dificuldade, mas ao longo do tempo todo mundo aprende e o Vitor Hugo também está aprendendo. Presidente, está chegando ao final da nossa live e eu gostaria de saber do seu futuro político. O senhor falou aí que pode não ser candidato à reeleição porque a Constituição não permite e tal. E governador do Rio, o senhor está pensando? Não, não estou pensando. A minha cabeça, Magno, é o seguinte, nós chegamos num ponto que os municípios, os estados e a União estão inviabilizados. O papel principal desses entes é melhorar e transformar a vida das pessoas. Nem os municípios, nem os estados, nem a União tem mais essa condição. E aonde é o local que a gente tem as condições de fazer essas mudanças, essas transformações? É no Parlamento Brasileiro. Então, eu tenho certeza que enquanto a gente não tiver as condições para que os municípios, os estados e o governo federal possam servir melhor, a sociedade, eu acho que eu fico bem aqui no Parlamento ajudando, defendendo as reformas, reforma tributária, reforma administrativa, melhoria do marco. Esse marco regulatório de saneamento vai ser muito importante, um projeto de lei que a gente aprovou, que o Senado aprovou, está no Senado de novo. Isso aí vai atingir 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento num país que é a oitava economia do mundo, ou pelo menos era. Quer dizer, é um negócio dramático. O marco regulatório do gás, nós vamos ter muito gás aí à disposição, mais segurança jurídica para a parceria pública e privada, para as concessões, a área de infraestrutura, junto com a reforma tributária, elas são decisivas para melhorar a produtividade do setor privado brasileiro, para a gente